Chagas, no comecinho da manhã desta terça-feira, um grave acidente de trânsito foi registrado aqui no cruzamento da rua Mário Reiter com a perimetral noroeste. O Lucas está mostrando para vocês aí, duas caminhonetes acabaram se envolvendo nessa colisão, essa caminhonete Hilux e também uma outra caminhonete S10 que está um pouco ali para trás. Com o impacto, os dois veículos acabaram adentrando aqui a lateral do cemitério municipal aqui de Sorriso. Bom, a gente ainda não tem informações precisas sobre como foi que aconteceu esse acidente, mas tudo indica, gente, que olha aqui pelas marcas que a gente vê aqui no chão, que uma das caminhonetes seguia aqui pela Mário Reiter e acabou tendo a preferencial invadida pela outra caminhonete que vinha aqui nesta avenida aqui, né, que termina na perimetral noroeste e acabou atingindo aí essa caminhonete e depois da colisão acabaram rodando e atingindo aqui, né, o muro do cemitério. Por muito pouco, gente, os veículos não atingiram esse poste ali, ó, de energia que poderia ter ocasionado aí um problema ainda maior. Bom, e depois de receber aí o auxílio do tubo de oxigênio aqui, essa segunda vítima está sendo retirada do veículo pelo corpo de bombeiros com a ajuda aí da polícia militar e também de terceiros que estão aqui dando um apoio aí por conta da dificuldade, né, da situação aí desse condutor que está em um estado um pouco mais grave. Neste momento, os bombeiros acabam de retirar a primeira vítima aí desse acidente de dentro da caminhonete, estão conduzindo ela para a viatura aqui, para a ambulância do corpo de bombeiros, para levá-lo imediatamente aí ao hospital regional, onde deve receber atendimento médico o mais rápido possível. Ele está bastante nervoso, né, com dificuldade para respirar e é uma situação que é até normal, né, nesse tipo de caso aí. Agora, depois de fazer aí o socorro dessa primeira vítima, os bombeiros agora vão se dedicar a retirar a segunda vítima que está aqui nessa caminhonete Hilux esperando o atendimento, né, já que os bombeiros estavam aqui zelando pela vida desse rapaz, que estava com bastante dificuldades para respirar e por conta disso ele precisou aí receber oxigênio, né, como a gente já mostrou. Bom, agora os bombeiros devem se dirigir até essa segunda vítima aqui, que está aguardando aí pelo atendimento dos bombeiros. A gente vai conversar agora com o agente cordeiro aqui, dos agentes de trânsito de Sorriso, que está aqui no local para dar um apoio aí nesse acidente, né, cordeiro? O que vocês conseguiram apurar já? Olha, aqui pelo que consta houve excesso de velocidade e talvez invasão de preferencial também. E o nosso serviço hoje no local é apenas orientar o trânsito, onde quando houver um fluxo muito conflituoso no momento, né, porque quando há vítimas as ocorrências são atendidas pela polícia militar. E nesse caso, infelizmente, tivemos duas vítimas nesse acidente. Por mais pressa que a gente alega ter para alguma atividade que a gente precisa desempenhar, é necessário que a gente observe sempre o fator, o que é mais seguro. E a direção defensiva também, né? Se você tiver com uma velocidade mais reduzida, você consegue prever com um pouco mais de antecedente? Ah, com certeza. A gente consegue evitar em torno de 90% dos acidentes. Ok, cordeiro, muito obrigada pelas informações. Então é isso, gente. Agora que essa segunda vítima está recebendo o atendimento do corpo de bombeiros, que não retornou ainda com a viatura para fazer o transporte dele até a unidade de saúde, mas a princípio, né, essa vítima não está ferida gravemente, a gente está mais aí, né, esperando os bombeiros ali mesmo no local para evitar maiores problemas, né, fazer um movimento mais brusco, né, e acabar trazendo aí um outro problema de saúde. Bom, então é isso, Chagas. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Cidade Alerta. Marissa Gribler para o Cidade Alerta.